Pra todas as mina firmeza, pra todos os jantapeste, vai começar mais uma Batalha no Leste É isso mesmo Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão É isso, tá certo, tá certo E aí DJ do França Isso aqui é mais do que batalha, é concentração de gangue, o que vocês querem ver? Isso aqui é mais do que batalha, é concentração de gangue, o que vocês querem ver? Eu vou matar esse cara, mano, freestyle já esbanha, que esse arrombado copiou minha peita laranja Falava o freestyle, mano, freestyle surgiu, a mistura do Fred Flintstone com a porra do tio Phil Sarão, igualzinho, já estou no caminho, vou matar esse cara, mano, freestyle não tô sozinho É o Fred Flintstone, tá ligado, freestyle, eu concretizei, vou ganhar folhinha querida, cheguei Eu vou falar pra minha mãe quando eu chegar em casa Se ele entendeu batalha, freestyle já extravaza Você tá ligado que sua mente é lerda? Esse maluco é mó cracudo só na idade da pedra Ei, 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 ei Laranja que destaca a cor da perna, os aranjão de Bolsonaro Então entenda, essa é a minha fita Você tá achando que tá fechando, com certeza e tá firmão É o príncipe de Okada chegando na situação Esse aqui não é Tchala, é coruja, Tchalatão Então entenda, você fechando, falando que eu vou tipo chamar Até pra fechar e desenvolver É porque eu tô fechando e eu tô tipo Tio Gil Então hoje eu vou chamar a Tíbia, vou pro Bad Rock Então cê não entende, tipo idade da pedra Cê fala o que cê quiser, só que eu sou verdadeiro Pra ser mais do proceder original Pedras que são fumadas, pensamento, tipo a pedra filosofal Barulho pra esse round Não, 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 não E aí família, barulho pra essa batalha Agora sim, vamos por ordem de rima Barulho quem gostou das rimas do Luan Barulho para quem gostou das rimas do Luan Isso, também igual Barulho e mão Quem gostou das rimas do Luan Barulho e mão Para quem gostou das rimas de Zuluza Agora você vai com Deus Vou tirar o tapa-olho aqui Enquanto isso Aí Levanta sua mão esquerda, direita, prótese ou cotoco Quem gostou das rimas do Luan, por favor A minha direita Enquanto isso, o que é isso, Luzão? Você tomou água hoje? Um, dois, três, quatro E aí família, vou dar um salve aqui Que quem tá por trás das câmeras É nada mais, nada menos do que MediLev E aí família, eles tão por trás de tudo Tudo mesmo, não é Ah, eles não tá na câmera, não Tão aqui, ó Na iluminação, no som Tão ali, tão aqui, tão aqui, tão ali Então, parça, qualquer fita MediLev na casa Mais barulho pra MediLev, família 73, mão 73 é o número do parceirinho 74 é o número do Luan Levanta a mão esquerda, direita, prótese ou cotoco Quem gostou das rimas do Zulu, Zé Vou começar da lida, onde eu comecei também Um, dois, três, quatro Enquanto isso Pensamento 68 a 70 e pouco Luan ou a zero, certo? Dilusão Parceiro, se tem um bagulho que eu posso falar pra você É que nada tá perdido, tá ligado? Nada, nada E aí, bota a mão pra cima aí Quem quer ver, vai virar volta no bagulho E aí DJ? O que você faz sangue? Levanta a mão DJ Uou, 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 uou É sangue que eles querem, então é sangue que vai chorar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer? É sangue que eles querem, então é sangue que vai chorar Vai matar ou vai morrer Ei, 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 ei Nada tá perdido pra entender os aliados Então agora você pega Exaltado sendo exaltado Tô sendo elevado pela minha fluência Que eu vi de pé de rock pra sangrando com a fluência Então entenda tudo que eu faço tá no incentivo Cê pode até achar dois a zero, né amigo? Com certeza cê perde esses focos Eu só dei do Zulu de dois a zero Pode estourar seus fogos Cusão E nem é fim de ano E é no procedimento Já chego aqui me exaltando Sempre relevando Com certeza na ria Mas cara de caveira Tá pick box Nunca vai ser caveirinha Então entenda não pisar no put Até porque cê sabe Que eu falo que isso aqui nunca difere É porque os cara grita Nunca pisar no meu boot Traz mulher como objeto Isso diferencia os talheres Vem gerar o carmão lá em cima Família Quem que dá mano nessa porra Manda energia pro Goku lá em cima Vai ver Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Quero ver, quero ver Falou de laranja e de mina Rima fique no caminho Eu vou fazer o freestyle aqui Eu já tô sozinho Laranja e de mina Aqui eu vou além A metade da minha laranja Eu tô tratando muito bem E cê entendeu Que eu passo improvisação Ele faz até o join Hang long na sessão Igual da outra vez Que cê vai aqui na instrumental Colou na minha quebrada E eu te dei logo um pau Falou Que eu já ganhei a batalha Cês vê como esse cara aqui já deu falha Despercebeu que esse maluco é muito idiota Atrasou a batalha e tá adiantando a derrota E aí barulho quem gostou das rimas do... Zuluzão O barulho quem gostou das rimas do... Zuluzão O barulho quem gostou das rimas de lua... Lua 2x0 Barulho pro Zuluzão também Com a minha rima Fô caralho, certo? Agradece Fui, né? Fui, né?